Gustavo Henrique Padoan e Bruno Benfato de Araújo foram presos em flagrante por estelionato qualificado. Os suspeitos vieram de São Paulo e em menos de uma semana teriam aplicado golpes no valor de mais de 140 mil reais. Segundo a polícia, eles se passavam por funcionários de bancos e induziam as vítimas a passar senhas e números de cartões de crédito. Em seguida, as convenciam a entregar o cartão para uma suposta investigação. Sob o argumento da realização de uma investigação pela polícia civil e pela polícia federal, a vítima era induzida a entregar o cartão bancário cortado, mas o chip deveria ser preservado para uma suposta perícia e eles ofereciam o serviço de um currier que se dispunha até a residência da vítima recolher o cartão. E ainda instruíam a vítima a redigir, nós temos cartas aí prendidas de próprio punho, né, para ser entregue junto com o cartão. Enquanto isso, eles iam segurando a linha telefônica da vítima até para impedir, né, contatos com o banco, outros contatos diversos, e essa linha ficava segura até que o golpe fosse consumado. Com eles, a polícia apreendeu máquinas de cartões de crédito usadas para roubar o dinheiro das vítimas, entre elas idosos moradores de condomínios de luxo. Fizemos uma diligência no local onde eles estavam, aqui em Goiânia. Essas máquinas já eram utilizadas para passar os cartões da vítima de forma, assim, muito celere, e em cerca de 15 a 30 minutos, no máximo, a vítima já tinha o limite bancário estourado. Nós temos o caso de uma única vítima que em 15 minutos, 30 mil reais foram gastos nos cartões dela. O principal alerta é jamais entregar o seu cartão bancário para uma pessoa, mesmo que seja solicitado dessa forma, pessoa que se diz representando o banco. Isso não é um procedimento padrão do banco. A polícia civil, nem a federal, não solicita o cartão de ninguém para a realização de perícia.